Por exemplo, eu apresentei uma emenda na medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Bom, Minha Casa Minha Vida, para a faixa 1, que é a faixa mais pobre, ele tradicionalmente faz grandes conjuntos habitacionais. E isso destina o recurso para esses empresários aí, tipo o MRV, esses caras aí. Poxa, por que não, e eu fiz essa emenda, a Caixa contratar pequenos empreendedores que construam 5 casas, 10 casas, 10 apartamentos, em terrenos pequenos, dentro das cidades. Então, a gente vai possibilitar que esses pequenos, milhares de pequenos construtores que estão aí construindo, mas com grande dificuldade, possam entrar num programa como Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que a gente tem que focar, e o governo tem que focar, nessas oportunidades, entende? Eu acho que a gente tem que dar uma mudança estrutural na forma também como a gente atua. A gente, que eu digo, a nossa cabeça atua, né? Para que a gente dialogue e incentive a formação dessas pequenas empresas, pequenos negócios e, consequentemente, a geração de milhões de empregos, que é o que o Brasil precisa agora.